E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, e esse vídeo vai ser mais ou menos legal porque eu estou com gripe, e é horrível, bem, eu não vou gravar muito o vídeo, só quando eu tiver coragem e mais força, espero dar mais uma melhoradinha, sou contente para comemorar, como eu falei, porém eu quero que vocês deixem o like para me ajudar, e se inscrevam no canal, é muito ruim, está com gripe, bem gente, se Deus quiser eu vou melhorar, né, deixa eu ver se isso tudo esfriou mais, vou tomar o suco de uva, Gente, se vocês sentirem o que eu estou sentindo, não é brincadeira, está a gripe, mas uma vez gente que não estou com coronavírus, só estou com uma gripe mesmo, vocês sabem o jeito que a gripe vem, né, a gripe é assim, mas ainda se usar o melhor, vai ficar tudo bem, né, por favor, dê um bastante like, só, e se inscreva um bastante no canal, e eu quero vocês, a meta dos inscritos, a meta do like, eu quero uns 15 likes, 15 likes, não é 15 mil likes, não, tá, só querido like, se vocês bater essa meta, eu faço um vídeo bem bom, eu passo um challenge para vocês, tá bom, é, é isso, né, gente, então dá like, se inscreve no canal, então, vou lá, né, beijos e melhoras para mim.